No último episódio de Do Campo Até Sua Mesa, mostramos a chegada da muda na fazenda e sua evolução, até virar um pé de laranja produtivo. Hoje mostraremos os cuidados com a colheita e a logística para chegar até sua mesa. Posto a importância do viveiro, do berçário, onde nasce a criança, posto a importância da fazenda na condução dessa criança, que é a mudinha de laranja, quando ela atinge o seu ápice na produtividade, existem vários cuidados na colheita que tem que ser feita. E após todos os cuidados na produção, a colheita deve ser feita manualmente para que o fruto seja entregue com qualidade. É manual, não tem jeito. Você pega a fruta, torce, chama colheita por torção, porque não pode bater essa fruta, não pode puxar essa fruta, ela representa bastante trabalho. A colheita de laranja é toda manual, é 100%, você tem que coletar fruta por fruta na mão. Ela precisa ser colhida com todo cuidado, para não machucar, para não arranhar. A gente trabalha fiscalizando para que não seja feita de outra forma, porque tanto o nosso barracão quanto o cliente, ele não vai aceitar a fruta que não é colhida nesse ponto aqui. E nós temos que ser bastante criteriosos. A gente tem os bags, os colhedores têm suas sacolas, é feito com toda a segurança possível feita. E se você passa uma colheitadeira e vai derrubando todas as frutas, é um prejuízo enorme, porque você vai colher frutas que não poderão ser utilizadas. Você tem fruta madura, verde, flor, nessa árvore, na mesma época, é muito difícil você ter uma colheita mecanizada assim. A colheita é grande geradora de empregos no Brasil e movimenta a economia local. Então, realmente, a cadeia da laranja é um grande gerador de emprego, emprego e renda. Todo município que tem um plantio de laranja mais forte, você pode ver que tem um desenvolvimento maior, principalmente agrícola. Muito importante, porque nós aqui nas equipes, nas turmas que nós temos aqui, hoje trabalha o pai, trabalha a mãe, o casal e muitas das vezes um ou dois filhos. Você tem aí, dentro dessa cadeia, desde trabalhadores, produtores pequenos, médios, grandes, prestadores de serviços. Se a gente vê essas carretas de suco indo para o litoral, terminais portuários, você vê muitos negócios agregados à citricultura. Mas a laranja, por ser uma fruticultura, uma cultura perene, como o café, por exemplo, gera muito emprego. No ano passado, em 2020, a citricultura, ela contratou 38.227 pessoas para colheita. Isso é muita gente contratada para fazer essa colheita. E, aproximadamente, colhemos um bilhão de frutinhas na última safra. Então, imagina, gente, um bilhão de frutas colhidas por mãos humanas, devidamente registradas, com todos os aspectos legais. É por isso que a gente fala que a citricultura é um patrimônio do Brasil. Saindo da fazenda, o caminhão de laranja chega ao Peckin House, o centro de embalagem. Todo esse cuidado que foi tido com essa mudinha virou uma muda em produção. Uma fruta com qualidade é remetido à casa em embalagens, ao Peckin House. Ali, a laranja é selecionada, separada por tamanho, lavada, polida e encaixotada. As frutas chegando da roça, normalmente, após a colheita, transporte dos produtos, são pesados. Ela passa por um processo de descontaminação, um processo de descanso. Normalmente, é dado um banho chamado dranche. Porque depois desse banho, essa fruta, se ela tiver alguma deficiência de fungo, ou ela acaba de apodecer, ou ela cura aquilo. Após isso, elas são escoadas para a produção. Quando você põe a laranja no tombador e ela sobe lá ao elevador e passa na escolha, essa escolha já pré-seleciona as laranjas que não têm aquela aparência adequada para o mercado. Então, você tem condições de tirar a miúda, a graúda, com defeito, com ferrugem, com moscas. Depois dessa escolha, ela passa por um processo de lavagem, através de xampus e outros produtos adequados. Então, ela fica um pouco mais bonita. O enceramento traz esse plus. N, separação por tipo, por tamanho, por bitola, por diâmetro. As laranjas, então, voltam para o caminhão, porém agora prontas para o mercado. Você faz uma seleção melhor, você embala melhor e você vai ter um resultado melhor na sua venda em São Paulo. Lá fica a exposição e comercialização. Onde todos que estão em casa conseguem comprar essa fruta na melhor qualidade possível. As pessoas vêm de Minas, vêm de Curitiba, vêm do Rio Grande do Sul, vêm retirar aqui muita laranja nossa. No próximo bloco, os bastidores do maior centro de distribuição da América Latina, a CEA GESP. Depois de cuidadosamente colhida e de passar pelo centro de embalagem, um dos principais destinos da laranja é o maior centro de distribuição da América Latina, a CEA GESP. A CEA GESP é o maior entreposto de hortifruti, pescados, flores da América Latina. É o terceiro maior do mundo. Nós atendemos 22 países, 1.500 municípios aqui no Brasil. Nós fazemos o link do agricultor, aquela pessoa que produz lá no campo, passa aqui pelo nosso entreposto, da onde é distribuído para o Brasil inteiro, como eu bem falei. É o produto fresquinho que sai da roça, sai lá do campo e chega aqui para ser comercializado. Então é de uma importância fundamental. Nós acabamos sendo o elo, é conhecido nacionalmente e internacionalmente. Os números impressionam. Nós sempre usamos aí o termo a cidade CEA GESP. É uma cidade com 50 mil pessoas que transitam diariamente, 12 mil veículos, 6 mil caminhões. Nós temos aí 4 mil carregadores. São pessoas simples que dão duro aí para fazer esses alimentos chegarem em todos esses locais que a gente falou. Eu posso falar que hoje aqui nessa cidade de 50 mil pessoas, onde tem um giro financeiro superior a 10 bilhões por ano, nós geramos aqui 20 mil empregos diretos, fora os indiretos. Além disso, tem uma localização privilegiada. Houve um estudo na faculdade e nesse estudo se comprovou que a localização da CEA GESP facilita muito a vida de todos, né? Estamos próximos aqui da rodovia, estamos aqui na marginal, muitos feirantes vêm aqui, muitos produtores. E as pessoas para virem trabalhar fica muito mais fácil. Nós temos trem aqui perto, metrô, então facilita a vida de todo mundo. Dentro da CEA GESP, a laranja é responsável por boa parte da movimentação. Hoje nós recebemos por dia que são 1.700 toneladas de citros, né? Sendo que a maior parte, em torno de 900 toneladas dia, é de laranja. É de uma importância fundamental para o funcionamento da CEA GESP, tem um peso muito grande. Hoje nós recebemos 10 mil toneladas dia de hortifruti e a porcentagem dos citros é muito expressiva, né? São 1.700 toneladas dia. E os box de laranja são os encarregados pela distribuição. O box, no nosso caso, serve para fazer a distribuição da fruta aqui dentro da capital e Brasil todo, praticamente. Por exemplo, uma pessoa de Curitiba, uma empresa, retira a carga aqui, leva para Curitiba e lá ela distribui para as redes de supermercados, pequenos, grandes. Cerca de 70% por 80% da nossa fruta vem para cá. Então, laranja pera-rio, laranja-lima, Bahia, folha-murcha, Natal, Valência e tangerina, murcote, poncã, carioquinha, olé. São muitas variedades. Mais ou menos são 210 mil caixas por mês. 10 mil por dia. Mais ou menos é o que a gente descarrega. Da CEA GESP, a fruta segue para os pequenos e grandes mercados, onde você, consumidor final, consegue comprar a fruta perfeita para o consumo. Essa laranja, que é consumida, ela tem muito conhecimento, muita tecnologia, para ter aquele sabor exuberante e ter tanto valor nutritivo. Procura saber a fruta que você está consumindo, qual é a variedade. Se não está escrito lá na gôndola que você está comprando a fruta, pergunta. Isso aqui é uma pera? Isso aqui é uma tangerina? Qual a diferença? Procura saber e aproveita o máximo o sabor daquela fruta. É muito importante a gente saber que a gente está falando de um dos produtos que é referência no mundo. A laranja brasileira, ela é referência para outros países. E o que isso quer dizer? Que o produto que chega para a dona de casa, ele é da melhor qualidade possível. Para manter e melhorar esta excelência, o setor vem se organizando cada vez mais. A BCM, Associação Brasileira dos Sítios de Mesa, Ela cuida de toda a parte da citricultura que é cuidada para a fruta de mesa, onde é consumida a fruta in natura. Entre os associados tem produtores, packing houses e fornecedores de insumos. A fim de buscar o que é melhorias para o setor da citricultura, organizar toda a cadeia e buscar novos horizontes, e tentar se aproximar mais e mandar frutas para fora do Brasil. É a citricultura movimentando a economia brasileira. A citricultura emprega cerca de 200 mil pessoas, entre empregos diretos e indiretos, aqui no estado de São Paulo, e tem sido um dos grandes bastiões da empregabilidade. Então, num contexto em que o Brasil enfrenta um cenário muito desafiador, com mais de 14 milhões de desempregados, a citricultura se coloca como uma atividade que todo ano gera entre 40 mil e 50 mil novos postos de trabalho, o que sem dúvida contribui para o estado de São Paulo, para o Brasil e, acima de tudo, para a população brasileira. O mercado de fruta de mesa no Brasil é extremamente importante e muito grande. São mais de 200 milhões de consumidores. O Brasil é soberano, ele tem a melhor tecnologia, ele tem o melhor custo de produção, ele tem a melhor logística, tem os melhores empresários. Podemos ter confiança que a Laranja vai continuar trazendo ao redor de 10 bilhões de reais por ano para serem distribuídos dentro do Brasil, usando uma área muito pequena, de forma sustentável e contribuindo para o desenvolvimento econômico do Brasil. E no próximo episódio de Do Campo Até Sua Mesa, veja como o fruto vira suco dentro de uma fábrica.